olá gente olha o tamanho da vagem da rosa do deserto olha que lindeza gente olha o comprimento aquela não está boa ainda tá gente é com três meses mais ou menos é que elas começam a ficar marrom né secar e abrir essa parte aqui ó abrir essa parte aí começa a abrir lentamente então quando completar mais ou menos dois meses e 20 dias aí já começa a ficar observando porque se abrir aqui e a pessoa não observar e der um vento e abrir de repente pronto perde todas as sementes gente é essa parte aqui ó que abre mas ela aqui ela está verde ainda ela não tem três meses é só pra vocês observarem vocês contam quando começar a começar a ouvir o botãozinho aí conta três mais ou menos três meses e aí fica observando mas olha a lindeza gente olhem a perfeição tem mais eu gente tem mais aqui tem mais outras aí aproveita e segue a gente para mais dicas aqui é já se da viver de plantas